Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HN, ali, é isso galera, mais um vídeozão pra vocês e hoje, cara, hoje muita gente pediu e a gente veio falar sobre, né, a briga, a briga não, né, porque briga é quando parte dos dois lados, né, não, foi briga, foi briga, foi briga, agressão, agressão de Draymond Green em cima do Jordan Bull aí, né, cara, é, muitas coisas já aconteceram, muita coisa já foi falada depois disso tudo que aconteceu, então a gente veio trocar ideia com vocês sobre isso, o Steve Kerr falou ontem também, depois do jogo lá do Warriors contra o Portland, falou sobre isso também, a gente já veio deixar vocês mais cientes ainda, pra deixar vocês informados sempre, isso é o que importa, e dá o nosso parecer aqui também, o que a gente acha, né, que nossa opinião também, para alguns nossa opinião importa, então é isso, então já deixa o likezão aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, pode encontrar o aparelho na tela, aproveitem, aproveitem o nosso cupom de 20%, cara, é a última semana aí, semana que vem a temporada já volta, então você vai perder esse cupom de 20%, você só vai ter a chance aí quando tiver o Gold da noite lá e tudo mais, então aproveitem o código de 20%, só você jogar lá Off Season, você ganha 20% na nossa loja, valeu? Temos também os cupom nas lojas online da Centauro, só você jogar Gold BR lá, que você ganha 10% de desconto, e a Esporte Beto está fechadona com a gente, se você não tem uma casa de aposta ainda, fecha com a gente, fecha com a Esporte Beto, uma das que mais apoiam o basquete agora está como patrocinador aí do NBB também, né? Do NBB, vai ter odds especiais direto também É o que a gente sempre falou, né? Sempre apoia o basquete, acabou aí Sim, 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 então não dê esse mole E o nosso grupo, cara, o nosso grupo de apostas aí, se você ainda não entrou lá, você está dando mole, o link está na descrição, valeu? A gente tem um grupo de apostas aí, rolando já, já tem um mês? Telegram, duas semanas, duas, três semanas Então, as duas, três semanas, já tem bastante gente lá ganhando dinheiro, e a gente vai vir com tudo aí para a temporada, valeu? Então, o nosso link está na descrição aí, do Telegram, se vocês clicarem aí, vocês já caem direto lá Grupo Free, em breve, o VIP, valeu? Show Agora sim, cara, sem mais delongas, vamos lá Vamos lá, está trazendo atrasado esse tema, porque a gente estava em viagem Verdade A gente estava lá no Espírito Santo, na casa do Didi, passamos lá uma semana quase, né? Falando em Didi, na hora que está saindo esse vídeo, talvez já tenha a resposta do destino dele É verdade É bem provável E é isso, acabou que falou de NBB também, por causa da esporte de Beto, né? Mas bora para o vídeo, cara, bora para o tema principal, que é o Draymond Green Exato Semana passada, me vem a história de que Draymond Green teria brigado com o Jordan Pulo Treino Que ambos estavam fazendo Thrust Talk com o outro E acabou que o Draymond Green deu um soco nele Os companheiros separaram, a comissão separou, mas é aquilo, né? Cadê as imagens? Cadê as imagens? Acabou que passou uns dias e a dona TMZ, sempre ela Sempre eles Me vem com a imagem do treino Que o Draymond Green chegou em cima do Jordan Pulo O Jordan Pulo falou alguma coisa para ele O Draymond Green falou também alguma coisa para ele O Jordan Pulo empurrou o Draymond Green O Draymond Green simplesmente deu um soco no Jordan Pulo, né? Inclusive, está atualizado, cara, no NBA 2K Coloca a foto aí, Nica Coloca a foto aí do Jordan Pulo atualizado no 2K E, cara, o que você tem visto sobre essa ocasião aí, vocês dois aí? A gente achou muito estranho, né? Porque o que mais a gente conversou foi Ninguém dá um soco e ninguém por nada, né? Acho que ninguém... Se você for maluco Exatamente Só se... Ah, vou chegar ali, vou empurrar um amigo Companheiro de equipe Já foram campeões juntos aí E não é nenhum novato, mano O cara já foi campeão com ele Mas, enfim Já tem uns anos de amizade Chegou lá e deu um socão A gente ficou nessa dúvida aí Nessa incógnita Se o Jordan Pulo tinha falado alguma merda para ele Se ele tinha culpa no cartório também Mas, pelo visto, não, né? Pelo visto, o Jordan Pulo não teve essa culpa O máximo que ele fez ali foi aquele empurrão, né? Para afastar o Draymond Green de perto E ele veio com o soco voador, né? Estava bem longe Pegou Ainda pegou o soco nele Mas, enfim Eu achei pesado demais O que o Draymond Green fez Vou dar o meu parecer logo aqui Eu achei que ele tinha que ter Tido uma suspensão A gente vai falar sobre isso já também, né? Mas como o Steve Kerr mesmo falou O Steve Kerr mesmo falou Que isso acontece Ele já viu isso mais de 30 vezes, né? Ele falou isso É, o Steve Kerr disse Que em toda carreira dele Ele já viu isso acontecer muitas vezes E que é normal, digamos assim Não é nada inédito Mas o que deu a entender É que depois que a imagem vazou O time estava mais preocupado em saber Quem vazou Descobrir como aconteceu isso Do que punir os indivíduos Ou o indivíduo que foi o Green, né? Muita gente falando isso E hoje me vem o Steve Kerr Dizendo que Que o Vou até abrir aspas aqui, ó Draymond Green quebrou Nossa confiança com este incidente Mas estou dando para ele Uma oportunidade de se redimir Pois mereceu isso Acho que nossa equipe sente o mesmo Então Passou um dia depois da Da filmagem O Draymond Green apareceu Numa coletiva lá Disse que falhou como líder Disse que foi horrível Depois de ver a filmagem, né? Também disse que pediu desculpas Pediu desculpas para o Jordan Paul Para a família dele, né? Aham E enfim, cara Acabou que Não teve suspensão, né? Só teve uma multa Que não resolu os valores E que ele Amanhã já vai estar treinando E vai jogar sexto Último jogo da pré-temporada E vai jogar na estreia Lembrando que Depois do incidente O Draymond Green pediu um tempo Né? Por causa do clima no treino Que ia ficar ruim Claro Tempo também para Para refletir no que fez Ele sabe que está errado Isso é óbvio Sim Mas Tu achou que Tu acha que deveria ter Uma suspensão Esses dois? Ah, eu acho, mano Eu acho que Deveria ter Justamente por ter vazado Por ter vazado E as pessoas Ao redor Não ficarem Ah, o time é do Green Ele faz o que ele quiser Ali dentro, tá ligado? Para não ficar com esse pensamento Porque é o que parece Hoje é o que parece Tem algumas semanas atrás O Clay Thompson falou também, né? Falou alguma coisa parecida Se tu não apanhar do Green Ou se tu não Alguma coisa em relação ao Green Você deve ser xingado pelo Green Exatamente Então Exatamente O Clayton Não precisa falar um negócio desse Agora Era muita asa ele Será? Ah, eu acho que sim, mano Eu acho que sim Ah, pode aparecer gente falando aí Ah, esse aí é um dos motivos Do Warriors ser campeão Não sei Não sei Será que se Se ele não tivesse Até o Alê falou O Alê já falou isso comigo Que tipo Se ele não tivesse O Duran poderia ter continuado Tá ligado? É, tem várias teorias De ele não ser Não acumular faltas Na série contra o Cavs E se ele tinha o Cavs virar Assim, né? Muito porque ele não jogou Tá jogando As tretas com o Duran O Duran poderia estar lá Até hoje Sim Agora já quebrando Uma ascensão do time de novo Pra essa liga É complicado Eu acho que ia colocar Muita coisa Na bagagem dele também O cara tem culpa Tem, por exemplo Perdeu a razão dele Por mais que O Poole tivesse xingado ele Ou Passado os limites No Thrust Talk Até que a gente não sabe também O que que Falou até hoje, né? É, disse que O Poole disse que Ele não sabe O que tá acontecendo Algum negócio assim Né? Aí o O Green chegou Chamando ele de Aí empurrou E tomou um sol É Quem empurrou foi o Poole, né? Quem empurra quem é o Green Só te interrompendo Também teve um rumor Dizendo que Desde esse período aí De que se vai renovar Ou não com o Poole Que ele tem mudado A atitude dele nos trades Isso aí foi desmentido Foi desmentido Desmentido Acho que o Godala O Curry também apareceu Dizendo que A função dele É É Entrar lá E Melhorar o clima Não dizer que Não deixar que isso Atrapalhe, né? Mas A gente não sabe A gente não sabe Eu não sei se é fake news Porque o Poole A gente sabe como é que o Poole é Debochado Aquelas coisas todas Mas faz parte do estilo De jogo dele Ah, mas nada justifica O soco Não, nada justifica Pô, eu acabei de falar Que o Green Perdeu a razão dele Por conta do soco, né? E Como líder Né? Como líder Ele tem que ser o cara Centrado Mas é aquilo O Green Sempre foi assim Né? E eu acho que Só choca Só chocou A A torcida do Golden State Porque foi contra eles Contra eles Entendeu? Não, foi do mesmo time Quando o efeito Quando o efeito Então, prejudicou O ambiente do time Então eu só acho Que teve essa repercussão toda Depois que saiu o vídeo Porque eles viram lá Pô, o ambiente Pode ser prejudicado Por causa do Green Eu acho que só chocou isso Por conta Por conta disso Porque se fosse o Green Contra outro tipo de jogador Estaria tudo tranquilo Tudo normal A torcida estaria Apoiando o Green Né? E E E tudo mais Até porque O Green tem um histórico disso Né? É Machucar jogador É Bater em jogador Quase cegar o Harden Quase cegar o Lebron É Chutar saco dos outros Então Vocês criaram esse monstro Né? Vocês criaram esse monstro A partir do momento Que isso se volta Contra vocês Aí agora Tem que cortar as asas do Green Aí não pode Entendeu? Agora tem que cortar as asas do Green Então não adianta Ficar colocando muita coisa Na bagagem do Green também Ah Que o Lebron Poderia continuar Ah Que Que poderia ganhar a final Porque Isso foge do controle Do Green E E E do time mesmo Entendeu? O Kevin Durant não ficaria Eu duvido muito Eu duvido muito Ele Ele não ficaria sendo Ah O cara que só ganha Por causa do Golden State Ou por causa do Curry Ele não ficaria Conhecendo o ego dele E o temperamento dele E E muitas dessas confusões Foram por causa do Kevin Durant também Não é só por causa do Green Também É mas Tem cenas dos dois brigando Brigando né Durante o jogo Tem cena Vocês não citaram aí Tem cena Já discutindo com o Paul Durante a temporada Entendeu? Acho que pra cima dele Então não adianta Botar só a culpa no Green Nessa relação não O Green O Green O Green disse que Ele é o cara Que tem o armário Do lado do Jordan Paul Ele foi um dos primeiros A abraçarem ele Quando ele subiu E tal Isso Então fica muito fácil Chegar agora Já que depois saiu o vídeo Do Green dando soco Descer a lenha no Green Quando vocês Sempre apoiavam o Green Sempre apoiavam o Green Então a gente tem que separar Que ele errou sim Nessa atitude aí Como líder Errou Dar o soco Mas também não adianta Colocar tudo na conta Do cara agora Ah que o Green é isso Que o Green é aquilo Que o Green tem que sair Ele merece um salário Digno De a história Que ele fez ali dentro Isso muito envolve aí Eu vi muitas pessoas Falando Ah o Green não merece O Green tem que ser trocado O Green tem que ser suspenso Enfim Eu acho que Agora você Agora mais que nunca Vocês tem que apoiar o cara Não não Mas aí olha só Agora é mais que nunca Vocês tem que apoiar o cara Mas olha só São dois pesos E duas medidas Uma coisa é você apoiar o cara Beleza A torcida apoiar ele Show Mas Apoiar por quê? Por quê? Não Eu não tô com relação A dar o soco Tô falando apoiar Num momento difícil Não Eu sei Mas Isso aí Olha só E não cancelar o cara Porque o que eu vejo Na internet hoje É O Green É Da torcida de vocês O Green é aquilo O Green é isso Mas vocês sabiam Que o Green era assim Não Olha só A partir do momento Que o cara dá um soco No colega de equipe Então mano Ele já faz isso Não faz isso Ele nunca fez isso Ele já faz isso Você agredir Agredir não é só com soco não O que ele fez Durante a carreira toda É a forma de agressão É a forma de agressão também Enquanto a companheira de equipe Entendeu? Uma coisa Mano Olha só Uma coisa é você E tu Fui lá Dá um track talk Tanto que a gente sabe Que isso no basquete é normal Ainda mais Não tô falando de track talk Eu tô falando de cegar o Harden Tem a foto aí O olho Como fica o olho do Harden Como é que vocês Não se compadecem disso Tá bom O olho do cara fica vermelho Parece que é o Manguei Que é o Sharingan Sai no sangue do olho Você não sabe o que é isso Você não sabe o que é isso Você quase ficar sério No jogo do basquete Não Beleza Mas isso aí não é exclusividade do Green A gente tem o Green Jogar-se Não Eu tô falando que esses jogadores São odiados O Green não, mano O Green é adorado por isso Mas ele é adorado Porque ele faz parte de um time Ele faz parte de um time Multicampeal Que é o time do governo Fazendo isso Fazendo isso Fazendo isso Então, a partir do momento É um cara importante ainda A partir do momento que isso Atingiu vocês O efeito virou Virou contra O patrimônio Olha só Todo mundo enxerga Chocante Eu não achei chocante Pra mim isso foi normal O do Green Eu não achei isso chocante Pra achar isso normal Até maluco Pra mim foi É o Green, gente Você acha que ele deveria ser Suspenso, H&M? Então, eu acho que ele deveria Tomar a suspensão É, você colocou No post lá Eu acho que isso é o mínimo Acho que isso é o mínimo Você colocou no post lá O caso do Doca O caso do Doca foi curioso, né? Ou seja A galera tem que decidir aí Quem tá cuidando do caso Porque Se você tá abafando o crime Que pode ser muito mais grave Isso pra mim é muito mais grave Do que a punição pra ele Do que a briga Entendeu? E a briga E a briga E você tomar um ano de suspensão Alguma coisa aconteceu E isso não foi Isso não foi Às vezes Até agora Eu não vi Mas não foi porque Não vazaram, né? O do Ores Foi vazado Não é questão de vazamento A questão é Foi uma punição interna Entendeu? Que a NBA Poderia Poderia requerer Ali os documentos Os dois foram Foram as equipes Que definiram a punição Então Os dois foram as equipes Que definiram Instrucional Mas a Liga também Tem que tomar conta disso Porque Ah, não adianta Chegar o Matt Barnes E falar Pô, a coisa é muito mais grave Que vocês pensam Pô, que porra Acho que deve ser respeito A pessoa envolvida Então É isso que eu ia falar Não, não Beleza Mas aí Só vai ficar uma punição Pra ele E vai abafar o caso Pra mim é muito estranho Talvez se vazarem Ele nem mais carreira tem Então É isso que eu tô achando estranho Vamos lá Ah Ele só tomou um ano Porque é negro Eu vi isso Muitos comentários isso Ah, nada a ver Eu vi Eu vi Eu li E eu vi Nada a ver Eu também Não acho que é isso Foi uma punição De acordo com as Normas do time As normas do time Então Tem que ser colocado O que aconteceu Não adianta colocar Que foi relação consensual Pra tomar um ano Pra mim isso é Foi exagerado Sim As notícias que a gente tem Eu não sei o que aconteceu Realmente Eu sei o que aconteceu O que postaram Foi relação consensual Tá, mas vamos Vamos voltar E tomou um ano O Green tem que tomar um ano também O Green tem que tomar um ano também Se fosse o Chiosa Dando soco no pool O Chiosa não tava mais no ônibus Tava um ano suspenso Isso aí não Mas isso aí Aí tem o peso do cara também Né mano Isso aí Tem o peso do cara Ah, vão lembrar do lance do Jordan Até fizeram piada lá Mas o Jordan Metia 30 pontos Lembraram até do lance do Romário E naquele jogo Eu tô razando O Romário Rapidinho Só contando essa história O Romário Pô, um metro esse Nem um metro e setenta No chão No chão É o zagueiro Cabeçudar Bicão pro alto É o zagueiro Pá Aí ele No chão No chão O zagueiro Cabeçudo Dá lá no alto O adversário Pá Aí chegou o Romário Pô, cara Pesquisa aí Pesquisa aí No YouTube Pesquisa aí Mas o que eu tô falando é Eu tô falando é O que você postou E correlacionou Uma punição Com a outra Eu falei do caso do Doca Por conta disso Eu tô falando aqui Aleatoriamente Foi por causa do post Se o cara recebeu O ano por conta disso O Green tem que receber A mesma punição Mas olha só Mas presta atenção Por conta do que ele fez Presta atenção Se não vaza Esse vídeo aí do soco Se não vaza Então vocês iam abafar também É isso? Calma O Orios iam E muito Já tá abafando com imagem Então você vê A sujeira que é Ah, só lembrando Só lembrando também Parece que o cara Que vazou Ganhou só 10 mil dólares É, a gente vendeu, né Mas parece que foi só Olha só O Steve Kerr mesmo Falou que isso aí Acontece muito lá dentro, mano Tu acha que isso acontece Só no Orios? Tu acha que o time aí Os caras não brigam Os caras não saem na porrada? E os caras Os caras fecham, mano Os caras se fecham Tu acha que eles querem Prejudicar a liga? Isso prejudica a liga, mano Ah, então tá bom Então vamos deixar passar tudo aí Então, eu vou te falando Acho que o Orios foi bem brando Foi bem brando O nome do Green Pesou muito ali Um cara Foi 10 mil de multa, né? Foi 10 mil de multa, né? Não vi vazando Não vi noticiando Não falaram Então tá valendo tudo Não é valendo tudo, mano É o que eles não mostram Então acho que eles vão mostrar tudo? Até o... Falaram mesmo O caso do Jordan Tudo mais Todo mundo que jogou com o Jordan Falava que ele Que era Ele era um demônio mesmo Então, mas eu acho isso errado Não, eu também acho Só que o Alê Agora eu vou falar do Alê Agora O Alê falava que é mentalidade de líder Isso Eu acho errado Não, ele era muito competitivo Ele botava Mas se for parar pra ver O lockdown O lance do Colby Com quem o Colby era escroto? Com fracos Tá ligado? É errado Você não pode fazer isso Mas é a mentalidade do cara Fazer o cara Mas aí é o que eu tô falando Muita gente É errado O Jordan por conta disso Então, é o que eu tô te falando Aí vai criticar o Green Aí vai criticar o Green Tu acha que a Liga quer? Não, mas o Jordan não era sujo Dentro das quadras O Jordan Não Ele pegava no pé no treino Mas o lance de agressão mesmo Foi com o K só Então, olha só É o que tem no currículo dele O Green é Ele tem um prejuízo do K Tomou prejuízo do K ainda Tu acha que a Liga quer, mano? Tu acha que a Liga quer Que isso tudo seja mostrado? Ah, não Ó, ao longo Tem até uma série Um documentário Que saiu no Netflix Contando sobre as coisas sujas da Liga Então, se a gente for parar pra pensar As coisas que são abafadas Pô, tem o caso do Kid Né? O caso até próprio do Colby Malone Então, realmente Os jogadores Isso é muito mais pesado que o sujo Então, isso Isso é muito mais pesado que o sujo Então, os jogadores são blindados ali Só que veio à tona porque vazou Entendeu? Então, tá seguindo Tá seguindo o contexto da Liga A Liga abafa De acordo com o jogador Agora Vou botar aqui de novo Se fosse o Jordan Poole Dando um soco na cara do Green Ele não receberia a extensão Ele não continuaria no Orange Mas aí é por causa do peso do cara, mano É a mesma coisa aí Não, mas aí é o que eu tô falando Não, tá seguindo o contexto da Liga O peso do cara O nome Isso Mas é aquilo Como instituição Pra mim Perde muito Perde muito respeito E o Kerr O Kerr não é um líder Isso aí já tá desde O Kerr do Rio Isso aí Isso aí sempre Pra mim Pra mim A partir de hoje O Golden State Vou ver com os outros olhos A instituição Mas isso aí acontece em todas, mano Não é só o Golden State Aí tem que mostrar Quando sair esse caso Ah, então Mas isso aí é o que eu tô te falando É porque vazou, mano É porque vazou É simples E tem que vazar, mano E cada vez mais tem que vazar Cada vez mais tem que vazar Eu acho que a linha A linha dos acontecimentos Foi tudo errada Vazou O olhos parecia mais preocupado Em caçar quem vazou Não deu a punição pro Green Foi uma sequência de coisas Se não o meu ver Foram erradas E pra finalizar Eu quero que o Horus se Mas sabe o que que é, mano? Sabe por que que é Sabe por que que o Horus Foi atrás do O Horus foi atrás De quem vazou Por causa disso, daquilo? Porque isso não se vaza Tá ligado? Não Tem que vazar, amigo Olha só Isso Então toda É o que eu tô te falando Pra gente Tudo tem que vazar Pra gente Você concordaria Que tudo tem que vazar Eu também, show Tanto que Tudo tem que vazar Tudo tem que vazar E tem que ser punido Todo mundo aqui tá curioso Todo mundo aqui tá curioso Pra ver o que que acontece com o Kerr O do Ocar É você compactuar com o erro, mano Tudo bem Mas a liga já tá montada assim Há não sei quantos milhões de anos Então tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Tá ligado? Eu também acho Se, olha só Se a partir de agora Tudo vai ser que tem pratos limpos E a gente vai ter que vazar tudo Show Beleza Você tá querendo abafar o erro Não é abafar, mano Na minha opinião Na minha opinião, não O Green tá errado Pra mim ele tinha que ter suspensão também Quantos? Eu concordo Não sei Eu não sei O que peso O soco Tem que ser suspenso Não sei Mas eu acho Eu acho que ele não deveria estar lá na entrega de anéis Qualquer Qualquer instituição Por exemplo Qualquer empresa Qualquer empresa aí Se você agredir É justa causa É justa causa Eu não sei as normas que o Oros tem Provavelmente lá não tenha Você possa agredir o seu companheiro de equipe Não, isso aí não vai ter nenhuma Tá ligado? Então Tem que ver Qual que é o tipo de punição Não é Dois dias em casa E 10 mil dólares de multa Não é isso Também acho que não Também acho que não seja Só que Aí a gente já volta no passado de novo Volta falando de De Kobe De Jordan Desse cara doido aí Que são endeusados por todo mundo E que se vazasse Não seriam Por isso Por isso Eu achei normal A atitude do Green O Green é isso aí Tá ligado? Eu meio que entendi o Green Porque O Green é esse tipo de jogador É o cara explosivo É o cara que vai lá Briga, xinga É É temperamental Então Eu não vi com espanto Como a galera viu Esse vídeo Entendeu? Pra mim O cara deu um soco É briga, mano Isso é briga Acontece Agora Também Tem que arcar com as consequências É Também acho Eu acho Se fosse o Jordan Poole dando um soco Na cara do Green Não seria a mesma coisa Mas enfim Também é Não, isso aí não seria Isso aí todo mundo sabe que não seria Mesma coisa se tu pega lá Se fosse o Steve Keck Tivesse batido no Jordan Indo pra cima dele Tu acha que ia dar a mesma coisa? É Não ia dar em nada Tá ligado? Não ia dar em nada Entendeu? É complicado, mano Eu acho complicado Eu acho que o Warriors O Warriors não soube lidar Com a situação Não soube Pra mim o Warriors não soube lidar com a situação Tanto que Eles não esperavam Tanto que o medo deles A preocupação deles Era vazar o vídeo E ir atrás de quem vazou Não o vídeo Porque eles não queriam punir Porque ninguém Não Porque a Liga não tá acostumada Com isso ser vazado Tá ligado? Eu acho que se vaza Eu acho que se vaza o Não vaza o vídeo O bagulho ia morrer Ia Exato Como o Steve Keck mesmo já falou Que já viu milhares de outras vezes Isso acontecer e não deu em nada Entendeu? E a Liga E a NBA Trata isso aí desde o início Da NBA é isso aí Entendeu? Eu acho que Beleza Quer botar tudo em pratos limpos? Eu também acharia show Show Só que eu acho que a NBA Perderia muito Acho que a mídia Ia cair muito Eu acho que tem que seguir Já que saia Essa punição branda Aí pro Green Eu acho que se seguir Essa linha de raciocínio Todo mundo aí Fica tranquilo Isso acontece mesmo É briga Mas Eu não fico espanto não Eu até achei engraçado A gente fez até a montagem lá Não é Eu só me espantei um pouco Porque foi Aquilo Empurrou Empurrou meu irmão Encostou no cara Malu foi bolado Enfim galera Comenta aí O que vocês acharam disso aí A temporada já tá pra começar Os ânimes já estão a flor da pele Eu acho que a Liga não tá preparada Pra sair vazando tudo aí não Eu acho que se Vazasse tudo Igual o caso do Doca aí Ah Um ano de suspensão Pô Mas a gente não sabe O que a gente sabe É que foi consensual Mas e aí Se foi consensual Pra um ano A gente não sabe Por quê? Não vazaram Então Vazem pra gente aí Vazem Vazem pra gente aí Cadê a Temes Vazem Vazem pra gente aí Pra gente ficar por dentro E saber O que tá acontecendo Porque é muito complicado É muito complicado É fora Mas enfim Comenta aí O que vocês acharam aí O que vocês acharam Da briga Com certeza A galera do Golden State Vai ficar com rama De mim Do Alê Normal Não Vai nada E comenta aí também O que vocês acharam Dessa decisão do Horus Já vai voltar Com o Grunha aí Ele já vai estar na estreia Ele já vai jogar o jogo Sexta-feira Ele volta a treinar amanhã Comentem aí Sobre isso também Pra gente saber a opinião De vocês Pra Pra gente ver Pra gente debater Sobre aí nos comentários Valeu Tamo junto de mais Rapaziada Deixa o like Antes de ir embora E dá aquela fortalecida Nossa casa Nossa casa de aposta Nosso link aí Nosso link do nosso grupo Grupo free Tá aí na descrição também Entrem lá E ganhem dinheiro com a gente Na Esporte Pet.io Claro Tamo junto rapaziada Valeu Valeu